Bem-vindos ao segundo episódio da nova temporada do podcast Aconteceu no Rio Grande do Sul sobre o bicentenário da imigração alemã no Brasil. E hoje nós recebemos o historiador, professor Martin Dreyer, um dos maiores nomes da pesquisa da imigração alemã no Brasil, para falar de São Leopoldo. Afinal, por que o Vale dos Sinos foi escolhido para receber a primeira colônia alemã no Rio Grande do Sul? Como foi esta formação? Como foi a chegada das primeiras famílias e a adaptação ao novo território? Professor, muito bem-vindo ao podcast Aconteceu no Rio Grande do Sul. Obrigado. São Leopoldo é um desses acidentes históricos que acontecem. Como você sabe, a vinda de imigrantes está ligada à independência do Brasil. Quando Leopoldina e José Bonifácio decretam a independência do Brasil e depois o comunicam a Pedro, que está viajando por São Paulo, o Brasil está carente de soldados. Nós não temos tropas confiáveis, as nossas tropas são todas portuguesas que de uma hora para outra podem fazer a contra-revolução. Então, o ajudante de ordens, a futura imperatriz, a princesa Leopoldina, é enviado para a Europa Central com a finalidade de contratar soldados para o Império do Brasil. Só que, em virtude das decisões do Congresso de Viena, a exportação de soldados estava proibida porque se queria evitar que em alguma parte do mundo voltasse a surgir um Napoleão Bonaparte. Então, nas instruções que José Bonifácio prepara para Jorge Antônio von Schäfer, o ajudante de ordens da princesa, está explicitamente claro que ele traga esses soldados misturados a famílias de imigrantes e de agricultores que deverão ser assentados no Brasil meridional à moda dos cossacos. Os cossacos eram pessoas que, na atual Ucrânia, em tempos de paz, exerciam a agricultura e, ao mesmo tempo, se preparavam para a guerra. Em épocas de guerra, seriam convocados como soldados. E assim, veja, por exemplo, somente no segundo navio, o Germânia, que vai trazer passageiros para São Leopoldo também, entre 260 soldados, vem 67 pessoas que formam famílias. e o primeiro grupo havia sido assentado em Nova Friburgo, em maio de 1824, porque nada estava preparado em qualquer parte do Brasil. E em São Leopoldo existiu uma propriedade da corona, que era a real feitoria do linho canha. Essa colônia, essa feitoria, foi desativada e nela, e para ela, foram enviados, então, essas famílias que estavam nos navios que traziam os soldados. Então, São Leopoldo é realmente algo não planejado de todo. Tanto assim que José Tomás de Lima, que foi o último administrador da real feitoria do linho canha, recebeu notícias seis dias antes da chegada dos imigrantes para recebê-los e instalá-los em São Leopoldo. E esse pessoal vai ficar um longo tempo, praticamente ao relento, esperando que terras lhes sejam designadas. Então, é uma improvisação total. São Leopoldo surge de improvisação. Até hoje, a cidade está num lugar não planejado. Pois é, uma baixada, uma área lagadiça. Se você olhar São Leopoldo de cima, vai ver que a cidade está dentro do rio. O planejamento, de fato, que existiu por parte do presidente da província, foi que a cidade fosse instalada ali onde está hoje o Kaiserwald, a Floresta Imperial, em Novo Hamburgo. Lá deveria ser a sede da colônia. Lá seria a sede da colônia. E, como tudo estava improvisado, esse pessoal ficou no atual bairro Feitoria, do município de São Leopoldo. E sempre se diz que eles foram instalados na chamada Casa do Imigrante. Lê do engano. Essa Casa do Imigrante era a sede da administração da Real Feitoria do Linho Cânhamo. E eles foram instalados nos casebres em que antes tinham morado afrodescendentes escravizados que trabalhavam as terras da Real Feitoria do Linho Cânhamo, cultivando a cannabis sativa, uma planta cujo caule se extraía fibras para produzir corduaria que era usada no velamento dos navios portugueses. Eu quero voltar um passo nesse ponto, professor. Vamos lá, então. Por favor. O Brasil buscou soldados e junto trouxe, ali nos navios, famílias de colonos, agricultores e alguns artesãos também que acabaram indo para o campo num primeiro momento. Quando eles começaram a chegar aqui no início de 1824, nem mesmo tinha chegado a orientação para o presidente da província do Rio Grande do Sul, Fernandes Pinheiro, que futuramente seria o visconde de São Leopoldo, para a criação da primeira colônia. Isso oficialmente chegou a vir a uma portaria só no final de março de 1824. Está claro, no resgate histórico, por que ele escolheu essa área em São Leopoldo? Era pela proximidade com Porto Alegre? Pela conveniência de ali ter essa fazenda estatal de produção de cordas que estava sendo desativada? Por quê? Eu diria que tudo é mais fruto do acaso. Realmente não houve planejamento. Se a gente vai atrás da documentação, vai ver que o improviso domina. A real feitoria do linho cânhamo era a propriedade da coroa portuguesa e na sequência do Império do Brasil. Então, era a área disponível para instalar esses agricultores. Na margem esquerda, havia as plantações da antiga real feitoria. Do lado direito, passando por um grande portão, que é a origem do atual município de Portão, se chegava à Estâncian, onde era criado gado, que servia de base de alimentação para a escravaria. Então, você tem essa área pertencente. Não existe planejamento se pensando em mercado para os produtos que eles eventualmente iriam produzir. É tudo improviso. Porque, lembre-se, esses agricultores e artesãos que estão chegando a partir de 1824, servem de engodo para encobrir a real finalidade de trazer falantes da língua alemã para o Brasil, que era a formação de batalhões de estrangeiros. E, realmente, Pedro I vai formar com eles dois batalhões de estrangeiros no Rio de Janeiro, que depois vão participar da tentativa de integração da Bahia no Império do Brasil. e, como se sabe, só muito tardiamente a Bahia vai aderir à nossa independência. Mas esse acaso vai dar certo. Aqui se cria, com esses agricultores, um novo modelo agrícola no Brasil. Nós somos um país de latifúndio que trabalha para exportação, exportando café, açúcar e algodão. e nós não produzimos para um mercado interno. E, como você sabe, a partir de São Leopoldo são criadas chamadas picadas. A picada é a forma de penetração na floresta subtropical e, ao longo dessas entradas na floresta subtropical, vão ser assentadas essas famílias de imigrantes, que, no primeiro período, vêm de 1824 a 1830, sempre a uma distância de 300 em 300 metros. E uma profundidade que vai perfazer um total de, no máximo, 75 hectares numa terra que deve ser trabalhada com a família de agricultores. Então, com essa localização e a distância de 300 em 300 metros, você vai criar um sistema que, em alemão, vai se chamar de Nachbarschaft, vizinhança, onde as famílias, na picada, vão estar se auxiliando mutuamente. Você, por exemplo, não tem médicos no início, não tem parteiras para acompanhar as mulheres gestantes. Então, as mulheres vão ter que se auxiliar mutuamente. E os homens vão poder se auxiliar na construção das moradias, dos paióis, da pocilga e assim por diante. E essa forma de penetração, a picada, vai criar um novo tipo de sociedade para o Rio Grande do Sul, onde, primeiro, se tem que instalar cemitérios. Não podemos esquecer que 60% dos imigrantes eram acatólicos, usando-se a terminologia da época, isso é não católicos. E não há, para eles, espaço nos cemitérios administrados pela Igreja Católica Romana. Então, por isso é que nós, nas áreas de imigração alemã, aqui no Rio Grande do Sul, vamos encontrar sempre dois cemitérios, um católico e um luterano. Então, ao lado desses cemitérios, esses imigrantes, vão criar um primeiro prédio comunitário que vai ser uma escola. E isso explica por que as áreas de imigração, originalmente, vão ser as mais alfabetizadas do Rio Grande do Sul e, quizá, do Brasil no século XIX. Essa tradição eles trazem da Europa, por uma exigência de Lutero, já no século XVI, que pede que prefeitos e vereadores construam e mantêm escolas. Isso, no Rio Grande do Sul, da época, é revolucionário, porque somente uma escola é mantida a partir dos cofres da província, que é o colégio militar em Porto Alegre. Ao lado da escola, vai ser criada uma capela e, não rara, a própria escola vai ser usada como capela. E, isso vai formar praticamente o centro das picadas e logo vai se aliar a elas a uma casa comercial. Por quê? Porque nesse modelo agrícola que é criado, a família de agricultores vai produzir primeiro para a sua própria mesa. Então, é uma sociedade policultora, porque tudo que você precisa para a mesa vai ser produzido nela, mas ela vai gerar sempre excedentes. que será vendida. E esses excedentes, né, esses excedentes através da casa comercial vão ser levadas pelas vias fluviais e aqui é bom lembrar todo o mundo tributário do Jacuí e do Lago Guaíba, vai passar pelas áreas de migração que são os caminhos de escoamento. Então, Porto Alegre só vai se desenvolver de fato por causa dessas colônias que vão sendo criadas porque é o receptáculo dos excedentes de produção das pequenas áreas coloniais e vai redistribuir esses produtos para outras áreas. Por outro lado, Porto Alegre vai ser um centro importador daquilo que a picada não produz, por exemplo, o ferro. Vê, por exemplo, o ferreiro Gerdau que se estabelece no que hoje é agudo para produzir pregos e dobradiças vai precisar de ferro que vem de fora. No mais, a picada é autossuficiente, então nós temos um novo modelo econômico no Rio Grande do Sul. Ali vai ter ferreiro, carpinteiro, marcineiro, sapateiro, então vão produzir tudo o que eles precisam, né? e é fundamental aqui é a comunitariedade. Estou falando demais e não deixando o chão É uma aula, é uma aula. Professor, 25 de julho de 1824, eu quero ir para essa data e que o senhor explique afinal se é essa a data correta, se é uma data que com o tempo foi consolidada para se ter um dia de celebração do início da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Vamos lembrar, chegaram os primeiros navios em início de 1824, a maioria dos passageiros soldados que ficaram no Rio de Janeiro. Dessas primeiras famílias, algumas já ficaram lá em Nova Friburgo e daí do terceiro navio Ana Luíse que veio, saiu lá da Alemanha de Hamburgo no final de no final de março de 1824, a maioria ali em torno de 260 dos passageiros eram soldados e desse grupo saiu lá do Rio de Janeiro rumo ao Rio Grande do Sul chegando aqui no dia 18 de julho um grupo de famílias. É um ponto que, pelo que eu já estudei, tem também alguma controvérsia do número de pessoas. Seriam 38 e mais um menino que nasceu nessa viagem do Rio de Janeiro a Porto Alegre e essas 39 pessoas chegaram então em 25 de julho ou um ou dois dias antes ao Porto das Telhas em São Leopoldo e depois caminharam até a feitoria. Então gostaria que o senhor explicasse se afinal 25 de julho é a data correta pode ter sido um ou dois dias antes e o número das primeiras famílias de pessoas é realmente 39 ou podem ser mais pessoas que chegaram no primeiro grupo a São Leopoldo? Essa questão de números sempre tem muita mentira. Por exemplo, nas listas oficiais de passageiros esses veleiros sempre constam o número X quando você vê quem tudo desembarca no Rio de Janeiro apesar dos óbitos acontecidos na viagem sempre se vai descobrir que tem algumas pessoas a mais sempre tem alguém que pedir um favorzinho para o capitão do veleiro e a coisa entra. Por exemplo, se eu pego o segundo navio que traz passageiros que vão se dirigir a São Leopoldo o Germânia nele você tem o médico João Daniel Hillebrand você tem o pastor João Jorge Hillers você tem o Libórios Mendes que vai ser o patriarca do clã Mendes vai ter banqueiro depois o Beno Frederico Mendes por exemplo como descendente dele nesse navio eu sei de pelo menos dois casais que pedem para o imperador a graça de permanecerem no Rio de Janeiro um é marcineiro ele sabe que não tem marcineiro no Rio de Janeiro então ele vai ficar ali e sempre é possível que alguém participe então os números para mim são sempre números em torno de agora o 25 de julho isso é insofismável aí tem relatos aí João Daniel Guilebrandt que é o grande cronista de São Leopoldo que fez as listas das pessoas que entraram na colônia alemã em que núcleos que elas foram estabelecidas e assim por diante ultimamente o 25 de julho tem sido colocado em em discussão por causa da polarização política que nós temos atualmente no Brasil incrível que isso possa acontecer mas está acontecendo tem gente que está dizendo não São Leopoldo só existe desde 1846 quando a colônia é elevada a condição de vila é um fato inquestionável já historiadores antes de mim afirmaram isso sempre com base em documentação que a data da chegada deles ao que hoje é a cidade de São Leopoldo aconteceu em 25 de julho de 1824 e eu acho que isso é uma questão que se a gente quer discutir muito isso é perda de tempo eu acho que a dúvida surgiu a partir de um relato professor do presidente da província na época Fernandes Pinheiro que falava que no dia 23 de julho eles já teriam partido de Porto Alegre depois de 5 dias aqui alimentados e com roupas e que essa viagem de Porto Alegre até São Leopoldo não duraria dois dias e daí talvez eles tivessem chegado dia 23 ou 24 de julho e como o Daniel Rio Lembrante chegou depois por alguma falha na comunicação das pessoas na época se consolidou o 25 de julho não não mas eu acho que aqui é você querer pegar um fio de cabelo e partiu ao meio claro que os descendentes da colônia alemã que aos poucos vai se estabelecendo em Porto Alegre vai comemorar alguns dias antes basta você ir a Sogipa ou ao 25 de julho em Porto Alegre e perguntar para esse pessoal quando é que se comemora eles vão dizer nós comemoramos alguns dias antes de São Leopoldo porque os primeiros chegaram a São Leopoldo eu eu fico com o 25 de julho não vejo motivo para discutir isso e essas famílias como o senhor disse elas ficaram num primeiro momento acomodadas nas senzalas onde viviam antes os escravos da feitoria que trabalhavam nessa antiga fazenda estatal e esse período entre a feitoria e o destino final nos lotes ele foi muito longo demorou para fazer a demarcação dos lotes para essas famílias começarem a construir as suas primeiras casas de madeira e produzirem as suas primeiras roças olha só isso é uma tragédia são quase seis meses que esse pessoal fica entregue por conta e tu vê uma leva chegando após a outra sendo mandada para São Leopoldo no fim nós temos mais de 300 pessoas amontoadas no barro feitoria sem previsão de colocação por quê? Porque Fernandes Pinheiro designa um agrimensor para começar a demarcar os lotes só que ele é um desafeto de José Tomás de Lima que está na direção da colônia ele divide as terras numa quantidade apreciável de lotes para sentar essas pessoas e aí José Tomás de Lima manda medir de novo porque ele quer mais lotes a coisa é tão mal feita que algumas medições terminam com metade do lote do imigrante dentro do Rio dos Sinos então a coisa vai ter que haver uma terceira medição para colocar eu não tenho os dados precisos de datas quando cada medição é feita mas isso leva um tempo muito grande até que o pessoal vai ser vai receber os lotes atrás da casa do imigrante rumo a Lomba Grande que é uma área que logo vai ser colonizada ou junto ao Morro do Paula na direção de Sapucaia do Sul e posteriormente o pessoal vai sendo colocado do outro lado do rio que hoje é a Estância Velha Campo Bom e também na maior das picadas que é a picada picada dos Dois Irmães como é escrito na época o atual município de Dois Irmãos que naturalmente engloba ainda parte de Ivoti então é uma história complicada não é uma história muito gloriosa como muitas vezes se colocou é um mundo de muito sofrimento porque os que estão chegando nos primeiros lotes são pessoas muito sofridas eu não sei se no seu programa anterior já se trabalhou a questão da procedência eu acho que esse é o ponto para a gente abordar professor um pouco assim do perfil das pessoas que vieram para cá de instrução o que elas faziam lá nos seus territórios anteriores do que hoje é a Alemanha ou países vizinhos de língua alemã e a gente sabe que num primeiro momento a maioria de luteranos então mais luteranos do que católicos gostaria que o senhor explicasse um pouquinho do perfil dessas pessoas que vinham para cá eu acho que fundamental antes da gente falar do perfil dessas pessoas é dizer que todas elas o 99% são alfabetizadas todas elas têm uma profissão só que elas todas estão vendo de uma Europa que está em profundo processo de transformação Schaeffer vai se dirigir primeiro a cidade de Hamburgo onde ele vai estabelecer o seu escritório e ali ele está procurando por soldados e esses agricultores que vão esconder esses soldados o que que ele faz ele se dirige ao senador Abendroth que é o delegado de polícia da cidade de Hamburgo e se oferece para esvaziar as cadeias de Hamburgo e trazer esse pessoal para o Brasil agora São Leopoldo Rio Grande do Sul Brasil recebe presidiários alemães quem são essas pessoas que são tiradas das cadeias são pessoas em que principalmente no caso de Hamburgo foram expulsas dos latifúndios do estado hoje mais ao norte da Alemanha que é Schleswig-Holstein na época pertencente ao reino da Dinamarca e por que que essas pessoas são expulsas dos latifúndios de Schleswig-Holstein porque está entrando a mecanização na lavoura então você não precisa mais daquela pessoa que antes era servo da gleba e que trabalhava terra com machado desculpa com inchada com pá e com foice esse pessoal que está sobrando é colocado na beira da estrada o que que eles fazem migram para Hamburgo na esperança de conseguir um veleiro com o qual eles possam vir para a América e aqui pensando principalmente nos Estados Unidos ficam mendigando em Hamburgo vagamundeando como se diz na época talvez cometam pequenos furtos e como é que a cidade e estado de Hamburgo resolve o problema tirando esse pessoal e colocando em casas de correção Schaefer depois vai para o estado alemão de Mecklenburg-Schwerin hoje Mecklenburg-Vorpommern e se dirige ao Grão Duque e se oferece também para esvaziar as casas de correção de Mecklenburg-Schwerin e o que que são essas pessoas é a mesma condição é gente que foi tirada dos latifúndios colocada à beira da estrada e resolvendo o problema colocando eles em casas de correção agora no caso de Mecklenburg-Schwerin acresce uma outra coisa você tem uma grande quantidade de artesãos que por causa do processo de industrialização que está começando não conseguem mais concorrer eles são tecelões sapateiros curtidores que faziam o trabalho em casa e esse pessoal está sobrando e isso para nós vai ser depois de uma importância muito grande porque pela primeira vez o Brasil está recebendo técnicos que vão ser a base da indústria familiar do Rio Grande do Sul é o embrião da indústria como? o embrião da indústria no Rio Grande do Sul é o embrião da indústria do Rio Grande do Sul essas pessoas que na historiografia se procura esconder a condição deles ao virem para o Brasil isso é feio não se pode comentar não o feio é um estado que não abre mais espaço para essas pessoas e as empurra para a marginalidade no primeiro grupo tem a família Tim os Tim moram ainda aqui em São Leopoldo e você sabe que saiu um fisicultor da seleção brasileira do seio da família Tim o Gilberto então o terceiro grupo que Schaeffer vai conseguir vai ser no território de Oldenburg mais precisamente no atual município alemão de Birkenfeld na Renânia Palatinada ali os franceses sob Napoleão haviam introduzido novo direito de herança as propriedades não eram mais geradas ou pelo filho mais velho ou pelo filho mais novo mas tinham que ser repartidas igualmente entre todos os herdeiros é a base da nossa lei de herança aqui no Brasil então ali podia acontecer que a noiva levasse como dote para o seu casamento uma macieira com a terra em roda dessa macieira quando eu desfiz a herança do meu avô no território de Birkenfeld essa propriedade do meu avô media exatos um metro de largura por trinta de comprimento isso foi a nossa herança na Alemanha trinta metros quadrados de terra então ali em Birkenfeld a terra não consegue mais suportar essas pessoas e a única forma que surge para elas elas não vão ser colocadas à margem da estrada pelos latifundiais elas têm que sair dali e procurar chegar a Hamburgo a Bremen ou a Amsterdam e se tocar para a América e parte e vai vir cá esses são aqueles falantes do riqueano que é o dialeto da grande da grande São Leopoldo veja gente qualificada em termos de Brasil é considerada desqualificada em termos de Europa e nós temos que bater palmas porque nós recebemos gente alfabetizada instruída capaz de ler que vai trazer nova técnica agrícola porque a nossa é mais rudimentar ainda nós ainda estamos trabalhando com arado de madeira e eles vão trazer arado já com relha de metal que os ferreiros vão saber reproduzir aqui no Brasil e eles vão ser artesãos que vão trazer novas formas por exemplo o único instrumento hidráulico que tem no Rio Grande do Sul da época é o monjolo que esmaga poucos grãos agora imagina um alemão desse sabendo construir roda d'água isso é a base dos nossos moinhos aqui no Rio Grande do Sul me desculpa o entusiasmo a gente percebe o entusiasmo que o senhor tem para contar essa história professor a gente tem mais um minuto e eu gostaria só que o senhor então para finalizar dissesse essa primeira geração que chega de imigrantes a partir de 1824 já colhe os frutos do trabalho na nova terra ou é só a segunda geração que passa a ter uma qualidade de vida muito melhor do que aquela que os imigrantes tiveram lá na Alemanha nos últimos tempos existe um provérbio alemão que diz que a primeira geração encontra todo morte a segunda geração tem nude necessidades e a terceira tem brote o pão em geral quem colhe os frutos do trabalho da primeira geração de imigrantes é a terceira essa é também a nossa situação no Rio Grande do Sul professor historiador Martin Dreyer muito obrigado pela aula e volte sempre com esse entusiasmo obrigado Aconteceu no Rio Grande do Sul uma temporada especial do bicentenário da imigração alemã neste ano de 2024 1824 2024 você pode ouvir os episódios nas plataformas digitais no Spotify e em todas as outras e agora também com a novidade para assistir ao programa lá em GZH no YouTube então se você gostou compartilhe nos grupos com seus amigos e familiares e até a próxima semana com mais episódio com mais história curiosidades e personagens da imigração alemã no Rio Grande do Sul e no Brasil até a próxima Tchau 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 Tchau